É, meus queridos, Rainbow Six Mobile é real, manos, eu tô muito empolgado, a Ubisoft acabou de anunciar o trailer, eu já sei disso, vai fazer uns dois meses, eu estava guardando o meu segredo com muita dificuldade, mas consegui guardar todo esse tempo, então hoje eu não só vou poder aqui não, a gente não vai só mostrar o trailer, ver alguns detalhes, mas eu vou conversar também porque eu tive uma entrevista com o Justin Swan, ele é diretor criativo do game, tá, do Rainbow Six Mobile, e eu tive essa conversa com ele, eu podia entrevistar ele, conversar um pouco em off, fazer algumas perguntas, alguns comentários, alguns feedbacks, foi bem legal, a entrevista completa vai sair nas redes e no canal da Ubisoft Brasil, então já segue a Ubisoft, aliás, muito obrigado Ubisoft Brasil por essa oportunidade, então eu tenho informações únicas e exclusivas aqui nesse vídeo pra vocês, além do que a gente vai assistir o vídeo, ver a notícia, os operadores que já estão incluídos no lançamento dos testes, e vai ser bem legal, eu estou bem empolgado pra esse jogo, certo? Vamos começar então aqui vendo o trailer de anúncio do jogo, certo? Juntinhos, eu acho que a Ubisoft tomou cuidado com a música da trilha sonora, me parece que sim, então se do nada tiver um corte nessa cena é porque eu precisei tirar a música. Tá lá, mano, Rainbow Six Mobile, e aí já tá aberto pra você se inscrever pra fazer os primeiros testes que vem nas próximas semanas. Primeiro de tudo, uma coisa que eu perguntei foi, e o Brasil? Por que o e o Brasil? Porque a gente sabe que muitas vezes, principalmente as empresas de desenvolvimento de jogos mobile, a gente fica pra depois, vocês podem ver aí pelo Marvel que já teve aqui, tem vários jogos mobile que, mano, não chega pra nós, eu não sei porquê, não me perguntem, tá? Mas não chega pra nós, e eu conversei, ele falou que o Brasil é um dos focos principais do projeto deles, obviamente eu acredito que isso é por conta do sucesso do Free Fire aqui no Brasil, então o Brasil é um dos focos da Ubisoft nesse projeto de Rainbow Six Mobile, então o que a gente pode esperar é sim os testes globais com o Brasil incluso, pelo menos entre os primeiros países que vão jogar, isso já é muito bom, certo? No próprio site já coloco os operadores iniciais aqui, então tem os atacantes, a Ash, Sled, Twitch, Termite e Ibana, e dos defensores temos Caveira, Bandit, Smoke, Valk e Mute, né, mano? Você vê que são personagens com padrões completamente diferentes, então a gente tem dois Hard Breachers no ataque, a gente tem a Twitch, que é o jeito de defusar equipamentos eletrônicos, armadilhas e tudo mais, e tem dois Soft Breachers, Ash e Sled. Já na defesa, a gente tem a Caveira pra fazer o Romer, o Bandit pra colocar choque, o Smoke, que mano, é Versace pra cacete, a Valk pra fazer Intel e o Mute pra anular gadgets defensivos. Então quando a gente pensa nessas duas formações, a gente já sabe, pelo menos, que o básico do jogo vai estar bem completo, com poucos operadores ainda, o ideal seria que tivesse mais, né? Mas calma lá, vamos devagar também, porque qual que é a ideia desse game, é uma coisa muito importante a gente pensar. Esse jogo é desenvolvido exclusivamente, separadamente, do Rainbow Six Siege, tá? O que eu quero dizer com isso? Duas coisas. Primeiro de tudo, tem uma equipe só do Rainbow Six Mobile, tá? Não é a equipe do Siege que também está fazendo mobile, e apesar deles estarem no mesmo prédio, alguns estão trabalhando no mesmo andar, a equipe do Mobile e do Siege, são equipes completamente diferentes, tá? Eles falam isso também nessa cartinha aqui, falando sobre esse processo. O desenvolvimento, pelo que o Just Me falou, a ideia e o desenvolvimento começam há mais ou menos três anos, eu acho que não é coincidência, foi o período que teve o RF2, né? Que foi aquele sucesso e muito bem aceito pelo público, sendo que, né, o RF2, resumidamente, era uma cópia zona do Rainbow Six, tá? Beleza, então. Então, são equipes diferentes, Brasil em foco, diferenças, beleza. Uma das coisas que ele estava falando, que ele falou pra mim, é que eles estão pensando, de fato, em mecânicas voltadas pra jogar no mobile e no máximo de devices possível. O que que isso quer dizer? Eu cheguei a comentar com ele, com relação, principalmente, à questão da dificuldade de acesso que a gente tem aqui no Brasil, a equipamento de ponta, né, celulares muito poderosos, e eles falaram que eles têm isso em mente no desenvolvimento do Rainbow Six, deixa eu colocar umas cenas aqui do jogo, do Rainbow Six Mobile, que ele vai ter uma gama de equipamentos que vão aceitar o game, certo? Então, é uma das coisas que o Just Me falou, é que sim, é uma preocupação deles que funcionem no máximo de aparelhos possíveis, mesmo na entrevistinha ali que você preenche pra você poder jogar, ele te dá uma gama já de aparelhos bem grande, eu não sei se eles vão vetar alguns daqueles aparelhos, mas se for, já é bem otimista com relação a isso, a otimização do jogo é realmente bem focada. No final das contas, também são cinco jogadores de cada lado, FPS e tudo mais, né? A gente já pode ver que tem uma questão bem bonita, esse vídeo tá em 4K, eu creio que essa expansão de resolução, até pelas texturas serem mais simples, é uma que não deve dar muito trabalho. Do trailer que eu vi, isso eu não falei com o Justin, mas eu vi que não tem muito headshot, né? E não me parece muito que vai ser um problema o single headshot, né? Mas, enfim, essa é uma das cenas que me preocupa, porque rola muito tiro aqui, rola uns na cabeça e o malucuro morre, né? Não dá pra saber muito se é um delay ou alguma coisa do tipo que tá acontecendo. Uma das coisas que eu também ouvi o pessoal perguntando na internet era sobre preço, e pelo que me foi passado é que o jogo vai ser grátis, tá? Ele é free to play, ou seja, o Rainbow Six Mobile vai ser grátis. Sobre conexão do Rainbow Six Mobile com o Rainbow Six Siege, tá? Eu cheguei a perguntar diretamente isso pra ele, falei, mano, vai ter uma conexão? Como é que vai ser isso? A gente vai ter um progresso, cross? Ele falou que a princípio não. Que a ideia é que, de fato, como tem os mesmos mapas, você consiga, às vezes, pô, você vai jogar num rolê. Você tá voltando pra casa ali, no metrô, e vai jogar um bagulho. Ele deu esse exemplo, inclusive. Ele mora no Brasil, né? Então a internet deve funcionar fora. Aqui a gente não consegue. Mas tudo bem, você entendeu. Você tá jogando ali fora da sua casa e, pô, você tentou uma incursão diferente no mapa banco, tá ligado? Você fez uma entrada superior no mapa banco. Você pode tentar fazer aquela entrada superior no seed, mas isso é o máximo que vai rolar a princípio, né? Então, eu creio que deve ter algum tipo de link com relação a skins. Então, tipo, você resgatar uma skin... Pô, jogou mobile, vinculou sua conta Ubisoft, play, puxa uma skin, ganha uma skin de arma. Eu acho que esse tipo de coisa normalmente tem pra estimular a galera a criar contas, né? Mas, realmente, eu acredito que não vai ter compra cross, até porque são equipes completamente diferentes. Não creio que vai ter desenvolvimento cross, até porque também a ideia do jogo é que tenham partidas rápidas, tá? Então, o que ele me falou é que a gente pode esperar algumas partidas mais curtas. Ele tem um modo que é um round só. É um ataque, uma defesa, rapidinho, coisa de 5 minutos, você começa e termina uma partida. Então, eles estão também adaptando os modos de jogo. Então, apesar de ser um jogo, né, o estilo CQB, né, que eles chamam e tal, é esse negócio do 5v5, o que é prometido é que a gente vai ter uma questão de jogos voltados, de formações de partidas voltadas para o mobile. Eu perguntei sobre comunicação, porque comunicação no Rainbow Six Siege, ao meu ver, é muito importante. A gente tem uma boa comunicação de áudio e tudo mais. E o que ele me falou é que não tem como ter um controle sobre a comunicação de áudio dentro do mobile, porque muitas pessoas jogam de fone, muitas pessoas jogam sem fone, muitas pessoas jogam em lugares públicos, muitas pessoas jogam em lugares silenciosos. Então, o foco deles para otimizar a comunicação será um sistema de pings otimizados, tá? Então, ele falou que vão ser mais pings, então a gente pode esperar pings mais complexos, pings mais bem posicionados, porque, afinal de contas, essa vai ser uma maneira mais efetiva para que todo mundo que for jogar o jogo consiga se comunicar sem precisar se preocupar com qualidade do microfone, né, porque é óbvio que é uma preocupação, quem joga no mobile está ligado disso. Os mapas, como eu falei, vão seguir o mesmo padrão, mas com diferenças. Uma das diferenças também que vai ter desse jogo para o Cid é com relação à destruição. Então, por exemplo, o Cid já tinha um buraco de bala que eles tiraram, né, mas aqueles pequenos buracos na parede e tudo mais, tudo isso aumenta um pouco. Ele fala que também tem a ver com a precisão do mobile, né, então não tem como eles colocarem uns buraquinhos muito pequenininhos do tamanho que o Cid tem. Então, ele falou que a tendência é que, principalmente a questão de destruição do cenário, a gente tenha buracos mais amplos na parede, nas estruturas, porque esse é o único jeito de equilibrar um pouco o jogo. Uma das coisas muito legais que ele falou é um novo método de mira, porque, afinal de contas, não tem a InAssist, né, a princípio, na verdade, ele nem me confirmou e nem negou isso, mas ele me explicou uma das paradinhas que vai ter no Cid, que é a visão de foco. E como que é a visão de foco? Vocês vão poder ver ele falando isso lá no vídeo da Ubisoft Brasil, mas o que eu entendi é que você vai ter uma Tunnel Vision, né, então vamos supor, pô, você tá marcando o corredor, tá ligado? Você vai marcar o corredor, você vai ativar essa habilidade, o que vai acontecer é como se o personagem parasse de respirar, né, e parar a arma ali na posição, certo? E aí quando ele faz isso, as bordas da tela escurecem, né, então você perde visão, você perde visão periférica quando acontece isso. O que rola é que você vai ficar com uma espécie de InAssist nesse momento, num corredor. Então, pô, você sabe que o cara vai vir aqui? Você vai marcar aquele corredor, você vai colocar esse modo, ou seja, você vai perder visão periférica, você vai ficar cravado ali por um tempo, um tempo com um cooldown. Se o cara passar, a sua mira vai puxar no cara, tá ligado? Então você vai ter como, a defesa vai ter como se preparar pro ataque dessa maneira. Então é importante que o ataque ainda mantenha a rotação, porque tem essa vantagem de corredor pra defesa, que também é muito legal. Isso é um pouquinho do que eu posso falar aqui pra vocês também, mas a entrevista que eu tive com o Justin é bem legal, e a Ubisoft deve soltar ainda hoje, no máximo amanhã, lá no canal da Ubisoft Brasil. A entrevista completa, trocando uma ideia com ele, de novo, agradecer a Ubisoft pela oportunidade, dizer que sim, eu tô muito empolgado, eu tô bem empolgado mesmo, porque muita gente do mobile, até hoje, mano, tipo 40, 50%, mais que isso, 40, 50, 70, 80% das minhas utilizações de Rainbow Six vinham, sempre vieram do mobile, muita gente me assiste pelo mobile. Então eu sei que muita gente do mobile quer jogar, e aqui é bom que a gente já conseguiu ver um pouquinho do jogo, da questão visual do game, da questão funcional do game. Tem dúvidas ainda, tem curiosidade, se vocês tiverem, manda aí nos comentários, porque enquanto eu conseguir, enquanto a Ubisoft me der espaço, eu vou conversar, porque eu tô muito empolgado, mano, eu queria muito esse jogo. E, pô, eu acho, e principalmente depois da conversa com o Justin que eu tive, Justin que eu tive, né? Difícil. O botãozinho do inglês e português. Depois da conversa que eu tive, eu fiquei muito empolgado, e eu acho que parece que eles estão com a cabeça no lugar certo, tá? É legal saber que tem uma equipe única, é legal saber que eles estão focados em dar uma experiência incrível pro jogador mobile. Tô muito empolgado, e eu acho que, além de tudo, ele vira também um segundo jogo, sim, pro jogador do seed. Ele é uma alternativa pra que o cara que jogue seed o dia inteiro, às vezes vai sair, quer dar um relax, ou quer jogar outra coisa, ou quer juntar com os amigos, mano. Isso aconteceu muito com a gente, eu fui viajar lá com o Drizzy, Funk, o Castanha, com o Pedrinho, a gente tava na praia, todo mundo, cada um no seu mobile, jogando Marvel na época. Então eu acho que é o tipo de coisa que o mobile vai ajudar a gente a fazer, sabe? Tipo, você vai estar com seus amigos, ô, vamos jogar um R6, pá, puxa o celularzinho, e, mano, eu tô empolgado, velho, que isso, mano? É nóis, Ubisoft, é nóis, rapaziada. Gostou, deixa o seu like, se inscreve aí no canal. Óbvio que tem preocupações ainda, mas, de novo, pelo que eu tô vendo a princípio desse lançamento, tudo me parece estar muito correto. Manda aí nos comentários o que vocês acham. É nóis, um beijo, tamo junto, até a próxima e tchau.